No NG o esquema tá montado, de colete toca ninja uniforme, no estilo camuflado Porque a gente tá sempre pronto pra guerra, temos fuzil de luneta e também metralhador anti-aera Eu quero ver a Lemov no retão, o fuzil do tio Sam, estremece tudo no rajadão Vem WSMT e UTK, KN quebra de doa que é 31, direto sem trepar A nossa terra ainda não acabou, o vermelho fez gracinha então demora, tá formado o caô É vários pentes, no pote do animal, jovem se o bebe a IVT Os alemão passa mal, levando em frente, a luta do nosso braço Quem sequestra alemão é pra matar e picotar no machado Um forte abraço pros amigos de questão, o peixinho bruxo de cabeça MK E também o Deivão, Kiki e Marreta, pronto pra qualquer parada O Krokop e o Bibi tacando 20 arremessando granada De ponta a ponta, o NG tá tudo 3, o marola e o cavalinho bota o fuzil pra cantar de 3 em 3 E na favela, nós montamos a barreira, o Dugral e o LC tá baqueando Lado a lado com o berço, tá no esquema O Pestano e o ST, com Yuri, TH, chuta o bado E também MB, no NG, alemão entra na bala O Dodô e o Tião tacar de corte, 31 na rajada Se vir mandado, tu sabe que a bala voa Se passar da barricada, quem te pega É o jambinho, vassoura, músculo vermelho Tem que tudo se fuder O mano tá investindo pra lutar e defender o NG É pra lutar e defender É pra lutar e defender Se tu quer bater de frente com o terceiro comando Difusil no rajadão, o tio Sam tá te esperando WS te esperando, o MT tá te esperando Se tu quer bater de frente com o terceiro comando Difusil no rajadão, o KN tá te esperando O VT tá te esperando, o TK tá te esperando Plano Nova, Goita Casa, é o terceiro comando Difusil no rajadão, o animal tá te esperando Jovencio tá te esperando, o Bebel tá te esperando Esse, 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 esse é o Dois Pé do Dendê Tá te esperando, o TK tá te esperando, o TK tá te esperando TK tá te esperando, o 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 TK tá te